Desde que fundei o PRTB, eu sempre registro os slogans, os programas de governo e todas as campanhas eu enfatizo com algo que o povo de São Paulo e do Brasil sempre me acompanha, que é com criatividade, com inovação. São as nossas teses sobre assuntos de interesse popular. Então é o aerotrem, é o anel viário, é a cesta básica sem impostos, são os juros baixos que eu defendo há muitos anos e agora o nosso presidente Dilma enfatiza a queda dos juros e a taxa selic, coisa que nós viemos há anos juntamente com o José Lencaro, o Emílio de Moraes e tantas outras pessoas, eu no meu nível naturalmente. E as minhas campanhas, alguma dessas lá atrás, eu creio que foi a de 2004, 2006, não sei, eu coloquei um slogan chamado Prefiro Ginal, o resto é cópia, como você pode ver aí que eu estou falando. Está aí o slogan, Prefiro Ginal ou o resto é cópia. Mas o nosso slogan do PRTB é Renova, Renovação. Tanto assim que é Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Renova Brasil, Renova São Paulo, Renova Campos, ou Renova Paraíba, ou Renova João Pessoa. Renovação é a marca indelébio do nosso PRTB. Ora, vejam bem os senhores, o gigante, o fabuloso PT, agora vem, nos últimos dias, com alguns lances de campanha em São Paulo, vim com o tal do Novo, o Inovador e o Renova, o Renova, hein, com marca firme, com o Haddad e Renova São Paulo, até o nosso querido amigo e respeitável amigo e presidente Lula, a nossa presidente Dilma, que admiramos e são nossos amigos e eu admiro e sou da base, inclusive, entraram nesta do senhor Santana, João Santana, marqueteiro. Talvez na boa fé, hein, porque eu tenho certeza que nem o Haddad e o presidente Lula lembraram-se que esse slogan do Levidez, Renova Brasil, Renova São Paulo, é do PRTB. Agora, o João Santana, como no passado também, o Duda Mendonça também me copiou, lá no tempo do Pita ele trabalhava para o PP, também com o Aerotrem, ele veio com fura-fila. Quer dizer, não é a primeira vez que os marqueteiros de partidos políticos copiam o PRTB. Sr. Duda Mendonça, Sr. João Santana, agora, preste atenção, além de político, esse que vos fala também, tanto quanto vocês, é publicitário e também é jornalista. Então nós aliamos a nossa capacidade de entendimento e de interpretação dos anseios populares, a capacidade criativa de elaborarmos os planos de marquete aqui dentro do nosso pequeno PRTB, porque o seu PT é grande, não é? Tem muita verba. Aqui não. Eu e a minha pequena equipe, nós temos aqui uma televisão que é a primeira do Brasil, primeira do Brasil em matéria de partido político, a TV PRTB. Nós temos aqui um departamento de marketing, nós temos aqui a área de comunicação que cuida dos nossos sites, não é? Nós temos aqui infraestrutura, embora pequena, de cinematografia, ou seja, a questão de fazermos e produzir nossos filmes próprios, não é? Computadores de bom padrão e nível, onde pessoas com cabeça e vocacionadas interpretam exatamente os anseios do povo através de um bom e excelente marketing, se nós temos a comunicação de bom e excelente padrão, porque nós respeitamos as verbas públicas que recebemos e aquelas que são provenientes dos nossos militantes. Então, Sr. João Santana, preste atenção, esse recado não é nem para o PT e nem para o Sr. Lula, nosso ex-presidente, nossa Dilma, nossos amigos do próprio PT. É para você, João Santana. Vê se não continua copiando o PRTB não, tá bom? Prefira o original, meu povo. O resto é cópia. Forte abraço, Levi Fideres. Tá bom, Jean Santana?